Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Toda vez que um álbum conceitual aparece na cena, sempre leva um tempo muito grande para o público entender mais sobre ele, aceitar as sonoridades e, principalmente, acompanhar a narrativa que tá sendo contada ali. No hip-hop, no geral, ao longo dos anos, isso tá sendo mais bem aceito, essa questão de criações de mundo e storytelling. E eu diria que o público tá até passando a preferir isso. Hoje em dia, quando o artista brasileiro de trap lança um álbum aqui, é logo perguntado sobre o conceito. E sobre o que ele quer passar enquanto história, lógico, nem sempre precisa ser algo tão profundo. Até mesmo porque arte é subjetivo, mas, vindo de um movimento que foi se criando pra ser somente música de festa e completamente repetitiva, alguns artistas foram cansando disso e mostrando que poderia ser bem mais. O primeiro álbum puramente mainstream que fez isso foi o Rodeo. O Travis Scott mudou tudo ali, mas falando de 333, ele ainda foi além. Porque, quando a gente fala de Matuê, o álbum dele foi bem importante pra esse estado atual dele, enquanto pessoa, mas também enquanto artista. Eu acredito que ele demonstrou uma nova face pras pessoas que não esperavam esse álbum dele. E até mesmo, converter até alguns haters em fãs, o que é uma coisa bem difícil de se fazer. A narrativa desse álbum é muito boa e é um dos pontos que me fez viciar nele, com certeza. Mas tem uma música em específico do Matuê que ele usa de todo o seu storytelling pra fazer um dos seus melhores e mais sombrios sons que ele lançou até hoje. Então, vamos falar sobre ele. 333 foi uma virada de chave pra todo mundo que curtia e que não curtiu Matuê. Mas pra os que não curtiam, dar uma atenção pra ele e perceber que o que ele faz é pura arte. E como ele tá conectado intrinsecamente com isso, a evolução em todos os aspectos é muito clara também. Até mesmo pra quem já escutava ele de muito tempo, isso é incrível de se perceber. E o 333 tem uma construção de álbum muito bem definido, que quando você escuta, vai se surpreendendo cada vez mais. Ele começa com músicas esperadas em questão de sonoridade mesmo. O projeto inicia com músicas como Crack como Silon, Imagina Esse Cenário, Isso É Sério, e 1993, que são sons muito bons. Só que não fogem da sonoridade esperada do Matuê, porque ainda assim, são trap. E quando você vai avançando no álbum, é aí que tudo começa a ficar muito mais interessante. Porque não é nada do que você espera. Cada música a partir daqui tem um estilo completamente diferente. Mas tem um que quando vai chegando mais pro final do álbum, sempre surpreende e até mesmo choca quem tá ouvindo. Vê de Vilão é a nona música do álbum, de 12. E quando você pensa que não tem mais como surpreender, ele vem e lança essa. Vê de Vilão é uma música que narra um acontecimento da forma mais linear e sequencial possível. Porém, isso não quer dizer que vai ser fácil de gerir. Na verdade, é o completo inverso. Esse disco, ele tem sentimentos complexos. Sentimentos que não são tão comumente abordados nas músicas do rap e músicas em geral. Mas eu quis trazer alguns sentimentos, até tipo sentimento de angústia. Que é uma coisa difícil às vezes de você sentir quando você escuta uma música. Ou então, um sentimento de conforto. Alguém te confortando. E é exatamente isso que a gente vai sentindo quando ouve esse som. O que é interessante realmente porque, no geral, quando a gente tem um tipo de história assim, é pra falar de algo pesado que aconteceu com o artista. Uma coisa que passou pela vida dele. Nesse caso aqui, o Matuê escolhe se afastar e escrever sobre algo que não é da vida dele. Uma narrativa que ele criou unicamente pra música. E pra quem tinha alguma dúvida sobre de onde o Matuê tirou a história desse som, eu troquei uma ideia com ele assim que o álbum saiu. E ele deixou o mais claro possível. Agora sobre a tua outra pergunta, a resposta tá no início da música. O Matuê começa a música falando sobre uma força que veio tentando conectar ele e como isso veio pra ele pelo sonho. E é daí que surge a ideia pra V de vilão. E a partir disso, que ele resolve desenvolver essa letra. E a V de vilão por si só é uma história macabra, que vai se desenvolvendo até chegar no seu clímax, lá no fim. O Matuê começa cantando sobre um homem que no seu momento atual tá sem rumo na vida, vagando totalmente desorientado por alguma coisa. E o Matuê fala que tem um V de vilão na roupa dele. Uma clara referência à V de vingança, que o Matuê inclusive já usou em outro som dele. Mas a V de vilão, a gente percebe que esse som é uma trajetória muito pra saber se esse personagem é um vilão em si. Mas aí a gente começa de fato a história. Porque aqui, no início, o Matuê dá um spoiler de como essa narrativa vai acabar. Ele vai passar a vida inteira na prisão por algo que ele fez. E a estratégia do Matuê é muito boa pra primeira vez que você tá escutando a música. Ela é uma estratégia pra gerar ansiedade em descobrir do que aquilo se trata. Mas pra além disso, ela em todo esse início tem a função de demonstrar nossa história sem entregar completamente o desfecho dela. Inclusive, é um dos tópicos de um dos meus livros favoritos, que é o Storytelling. E com certeza, é por isso que essa é a minha música favorita de 333, pela maneira que ela é construída. Mas aí, a gente tem um dos primeiros tópicos que esse enredo aborda. O primeiro deles é a opressão policial. E como tem seres humanos que usam o poder pra fazer o mal, ao invés do que eles foram designados a fazer, por aqui, o personagem tem sua irmã abusada por um policial. E quando você pesquisa na internet algo parecido, percebe que é uma coisa não tão anormal assim quanto deveria. O personagem que é abordado na história percebe que não existe muito esses contos de fadas, dos mocinhos e dos vilões. E que qualquer pessoa pode se tornar um dos dois. Já que um policial que devia proteger acabou se tornando também um vilão dessa história. Não é somente o nosso personagem que vai se tornar um. Na música, já existe um. Mas esse personagem, ele já se revoltou. Por isso que aconteceu com sua irmã, quando ele tinha 12 anos de idade. E a única coisa que ele pensou enquanto crescia, foi como ele iria se vingar em relação a esse homem, que usou da irmã dele. E por isso, isso de ser vilão ou mocinho, é tão relativo. O filme do Coringa fala exatamente sobre isso. Sobre como uma pessoa normal pode ser destruída e se tornar algo que ela nunca nem imaginou, por um trauma que aconteceu com ela. Esse primeiro do Joaquin Phoenix é muito bem construído enquanto narrativa. Porque ele demonstra que tudo são escolhas. E como elas podem afetar a sua vida. E de outras pessoas também, mesmo que o que você faça esteja certo pra você. Nessa história de ver de vilão, depois de muito tempo, o personagem faz uma emboscada pra esse policial e acaba tirando sua vida da maneira mais fria possível. E aí a gente entra em outro toco, que é o do discernimento que o Matuí fala tanto nesse álbum. Sobre o que é certo e errado. Esse equilíbrio de mente, corpo e espírito é muito abordado no álbum do Matuí. E nesse som, é mostrado o que acontece quando se falta o equilíbrio de tudo isso, por algum motivo. Na nossa história, o personagem destrói a sua vida pra vingar a sua irmã. Mais uma vez o tópico de vingança, sendo um ponto importante pra os projetos do Matuí. Ele diz que não se arrepende de nada. E na verdade, faria tudo igual se pudesse. Aqui na história, a gente não tem o julgamento de se ele fez o certo ou errado. A gente tem a trajetória de uma criança que cresceu com ódio dentro de si e acaba fazendo uma besteira no final. Isso foi o certo. Isso foi o errado. Pra narrativa, o Matuí deixa claro que não importa. E não é essa a questão aqui. Isso fica pra você, ouvinte, decidir e pensar como essa história é sobre consequência, sobre como uma coisa pode levar uma pessoa boa a se tornar, na teoria, um vilão. Até onde você é capaz de ir, dependendo do contexto, entendeu? O cara tem a imaginação forte, você tá vivendo ali o mundo do vilão, tá ligado? Fala aí, eu sou o Vitro Viano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.